Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje é o seguinte, nós fomos desafiados, eu e minha linda namorada Fomos desafiados a ficar 24 horas sem o celular, um dia inteiro sem usar o celular Eu queria saber porque quem deu esse desafio foi a nossa produção, que inclusive é a que tá segurando a câmera Ô produção, o que a gente vai ganhar com isso? Likes, curtidas, compartilhar a gente Não, 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 eu queria alguma coisa palpável, alguma coisa que dê pra gente usufruir, entendeu? Porque eu... Mil reais Mil reais Mil reais? Acho justo, ficar sem celular o dia inteiro É Mil reais pros dois Não, 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 pro vencedor Pro vencedor Até o dos dois desistir Combinado, mil reais Pode ser? Pode ser Então, você topa, amor? Então a gente vai ficar um dia inteiro sem usar o celular Mas ó, antes da gente começar essa coisa difícil, essa loucura Deixa o like aqui embaixo, galera Deixa o like aqui embaixo porque esses desafios só estão acontecendo porque vocês estão deixando muito like Então, continua deixando like que a gente pode trazer mais desafios como esses pra vocês E não deixa de se inscrever no canal Porque se você não se inscrever no canal, você vai perder os próximos vídeos que vão sair aqui no canal Bom, vai perder os próximos desafios Então, não esquece de se inscrever É muito importante, é muito rápido É só ir aí embaixo, apertar em se inscrever E acabou, você já tá inscrito, é de graça É de graça? É de graça É de grátis Então, ó, é o seguinte Já se inscreveu? Já deixou o like aqui embaixo? Então, vamos começar, amor? Bora Passa o telefone Passa o telefone pra ela Esse é o início? É Toma Olha, eu tô chateada, entendeu? Eu acho que vai ser fácil Não acho que vai ser tão difícil E já vai começar a viver minha vida, entendeu? Tchau pra vocês Então tá, né? Agora, sinceramente Eu não vejo necessidade nenhuma de celular Eu de manhã, eu normalmente só, né? Vou fazer as minhas necessidades Que no caso seria escovar o dente É uma necessidade Inclusive, se você não escova o dente Tem alguma coisa errada nessa boca sua aí Enfim Vamos então escovar o dente E ver Eu não preciso de celular Dentinho escovado Agora, sei lá Que eu vou dar um bom dia pra galera no Instagram, né? Eita Eu esqueci que eu tô sem celular Como é que eu vou dar um bom dia pra galera no Instagram? Como é que eu vou Ver as mensagens que eu recebi? Nossa, eu acho que isso aqui vai ser mais difícil do que eu pensei, viu? É, galera O Brenner tá ali escovando o dente Só que eu tive uma ideia muito melhor que a dele Já que a gente não tem celular Eu vou voltar a dormir Vou tirar um cochilinho E tá tudo certo Eu só quero acordar na hora do almoço Que eu já almoço e faço as coisas do meu dia normalmente Eu vou até colocar um alarme É, galera Não tem como pôr o alarme, né? Eu ia pôr o alarme pra hora do almoço Mas eu acho que eu vou acordar Eu acho que vai dar certo Galera, eu percebi assim Que eu não tenho nada pra fazer, sabe? Então eu vou comer Não tem coisa bela que comer? Enquanto a gente come Pelo menos a gente tá fazendo alguma coisa Então eu vou ver, sei lá Eu pego alguma coisa pra comer Sei lá Pra passar o tempo Porque eu percebi que eu vou ficar bem entediado desse dia Ai, ai Então Vamos lá, né? Comer Nossa, mas eu costumo comer assistindo algum vídeo Alguma coisa Ô produção Eu posso ligar a televisão pra assistir? Alguma coisa? Claro que não Não pode? Nada de televisão, computador Sem internet Principalmente sem celular por 24 horas É, agora você vai comer aí Olhando como é que esse dia tá lindo Nossa Maravilhoso 1932 1933 1934 Ah, 2000 Pronto Ah Não sei mais o que eu faço Não quer saber? Eu acho que já deve estar na hora do almoço Acho que eu vou pedir alguma coisa pra comer É... Ah, meu Deus do céu Acabei de lembrar que não tem celular Como que eu vou almoçar? Ô produção, mas... Como que eu vou almoçar? Se vira Tá, mas não tem nada pra comer aqui em casa Se vira Como é que eu vou me virar? Eu vou me virar Eu ia pedir alguma coisa no iFood Problema seu Quem mandou aceitar ficar 24 horas sem celular Por mil reais É, né? Tá bom Tá, não deixa eu ir No armário que tem um vídeo que tem aqui Tá Aqui Normalmente é onde fica as coisas pra comer, né? Mas tem polvilho Massa de tapioca E bala É... Tá Então eu vou comer essa bala Então fazer o quê? Tem mais nada pra comer? A gente se vira, então E vamos almoçar uma balinha Fazer o quê, né? Pelo menos isso aqui deve me saciar a minha fome Pelo menos ela é gostosa Ai... Meu Deus do céu, que tédio Não tô aguentando mais, velho Tem nada pra fazer Não, eu já, ó Eu já comi bala Eu já comi torrada Eu já comi, tomei refrigerante Tem mais nada pra fazer Eu não consigo postar um story no Instagram Eu só queria pegar meu Instagram Checar as mensagens, os directs Responder a galera Trocar uma ideia no Instagram Postar um story Postar uma foto Postar um vídeo Assistir vídeo no YouTube Meu Deus Que saudade de assistir um vídeo no YouTube Eu não tenho nada pra fazer Natália só dorme, né? Natália não para de dormir Natália, sei lá o que aconteceu com ela Não sei se ela hibernou ali não Mas se bem que é uma tática boa, né? Eu é porque eu não consigo dormir de tarde direito Nossa, sinceramente, velho Quer saber? Eu vou pra casa da minha mãe Vou pedir um carro Eu esqueci, velho Até pra pedir um carro Pra me levar até a casa da minha mãe Eu preciso de celular Preciso de internet Eu preciso Sinceramente, velho Eu não sei se eu vou aguentar fazer isso Não Sinceramente Quer saber? Eu vou andar Eu vou andar na rua Eu não preciso ficar aqui Eu não preciso passar esse tempo todo aqui Eu vou andar na rua E vou ficar tranquilo Entendeu? É isso que eu vou fazer Vou ficar sem celular Mas pelo menos eu vou estar lá Tchau pra vocês Meu Deus Tipo pesadelo Que horas são? Não tenho celular Ah não Eu não aguento mais Será que o Brêner tá? Amor? 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 Ai meu Deus do céu Cadê ele? Como não tem? Eu não posso mandar mensagem Eu tô sem celular Gente, eu não aguento mais Eu não posso fazer nada E agora onde que o Brêner tá? Que eu não sei Porque eu dormi E nem sei que horas são Quantas horas eu dormi Eu não sei se tá na hora do almoço Ou do café da tarde Ou tá de manhã ainda Eu não sei mais nada Agora eu vou até lá Tentar Ficar de boa Sei nem o que eu vou fazer Pelo menos eu tô lá Melhor ficar assim Nada pra fazer Do lado de fora Do que do lado de dentro da casa Do tédio Então Vou colocar aqui agora É Céu bonito Céu claro Céu azul Olha o passarinho Passarinho voando Caraca Tinha árvore aqui no prédio Eu nunca tinha parado pra reparar Caraca Tem nuvem no céu? Não, é lógico que tem nuvem no céu Isso É óbvio que tem nuvem no céu Ai A gente repara em cada coisa Que a gente nunca tinha reparado Quando a gente ficou sem celular Olha, tem até flor É Agora eu vou ficar aqui Vou ver se eu passo a tarde toda aqui Vamos ver se esse dia passa logo E a Natália desiste desse desafio Eu tô falando sério Ele desapareceu Eu não sei o que aconteceu com ele Eu tava dormindo A gente tava fazendo um desafio Sem celular E aí eu tava dormindo E ele Eu acordei Não sabe mais o que Ah, você chegou Depois te liga, sogrinha O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo com o celular? Ah A culpa é sua Você sabotou o meu desafio Como é que você sabotou esse desafio, bebê? Ah, bebê Você saiu e me deixou dormir Não nem me acordou Eu perdi almoço Eu perdi tudo Ah, não, mas peraí O desafio era o seu despertador? Sim Porque eu não tinha despertador pra tocar É só você me acordar Meu amor, deixa eu te falar um negócio Ah, pode? Pra mim, pra mim, pra mim Essa era a sua estratégia Dormir Para não ter que passar o dia entediada sem celular E eu não consigo dormir assim fácil igual você Eu simplesmente peguei e fui passear ali na rua Ah, foi passear onde você tava? Eu sentei ali nos banquinhos ali do condomínio Fiquei de boa ali descansando Entendi Olhei, vi até umas crianças ali Brinquei com a galera e tudo mais Mentira Foi até divertido Você me sabotou, eu tenho certeza Amor, deixa eu te falar um negócio E eu peguei mesmo Você perdeu o desafio Porque você tá com o celular na mão Pra quem você tá me ligando? Sua mãe Ô, produção Eu perdi mil reais Perdeu mil reais Lógico, você perdeu Você tá com o celular Oh, eu voltei na hora certa, produção Eu voltei na hora certa Eu voltei na hora que ela perdeu pelo celular Isso foi injusto Injusto Amor, eu sinto muito Mas a produção que manda O que você diz, produção? Brenner é o único campeão Eu também não quero mais, não Eu não quero mais pra você É lógico que você não quer mais Você já não ganhou? Produção, é o seguinte Pelo visto, eu venci Eu sou o mais campeão de todos, entendeu? Eu fiquei sem celular o dia inteiro Foi entediante, foi paia Eu achei que eu ia ter, inclusive, voltar e já chegar e dormir, entendeu? Tentar dormir Porque ficar sem celular realmente é muito ruim Mas, pelo visto, eu ganhei, né? Inclusive Você perdeu Deixa eu te falar um negócio Meus mil reais É cartão de crédito? É crédito Ah, sem aquela que você tinha me falado? Tá no zap Posso usar mil reais? Mil reais Posso usar mil e quinhentos? Mil reais Tá, tá Mil reais já tá ótimo Então, galera O vídeo foi esse Eu sinto muito, amor Mas eu ganhei E, ó Se você quiser que eu traga uma parte 2 desse vídeo Deixa bastante like aí embaixo Deixando bastante like Eu vejo que vocês gostam desse tipo de desafio aqui no canal E posso trazer mais pra vocês Fechou? Então é isso Se inscreve no canal se você não for inscrito Rumo a 2 milhões de inscritos Tamo junto, galera Um beijo e tchau Tchau